Boa noite, estamos aqui na aula da saudade de enfermagem da UNP de 2022. Primeiro evento de todos, a expectativa maravilhosa, sim, ansiedade enorme e foi perfeito. Você arrasou, bombou, foi melhor do que a gente imaginava, a gente queria até mais. Foi lindo, foi gostinho de quero mais. De quero mais, de verdade. Fechou, você foi show. Foi ótimo! Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser, seguir a direção de uma estrela qualquer. Não quero hora pra voltar, não, conheço bem a solidão. Me solta e deixa a sorte me buscar. Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada